Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Vamos lá. Young Lixo de um... É Jung Lee? Não sei nisso. Não sei nisso. Quer a família dele? Não sei nisso. Não sei nisso. É só um diseño. Não sé o juventud. É o juventude. Um dia a gente se vê. Isso aqui, é o que? É no ano novo isso aqui, tá aparecendo É o que rolou, e eu espero ter inspirado quem me acompanha Fez umas track nos 70, puxei sample da gaveta Agora eu sou Roberto Carlos, quase virando uma lenda E eles puxam o meu saco, falando que eu sou rei da venda Mas eu devo tá de venda, pois só vejo meus problemas E eles não me entendem mesmo com a legenda E coroaram quem acharam que mais mereceu E esse cara E eu não acho que eu mereço, mas eu só quero paz Little house burning lake when the sun always shines Dando passado eu vou comprar minha casa nova por paz E esse ano eu tô pensando no que é pra Só quero que seja tudo loony night Só quero ajudar quem são os reais E eles sabem quem são Quero agradecer por sempre me tirar do chão Zero dia, nós quebramos recordes que montamos há 5 anos Top 10 lançamentos no fim do ano Teve mais alguém que fez esse tanto Não tô lembrando 100 tracks, tudo em um ano Me esforçando pra voar, cansei de ficar só planando Agora eu bato asa e eu tô quase alcançando o brilho desse sol Não cega todos que eu amo com sua luz O que eu quero estar prêt? Não, 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 não. Não, 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não falo de baile, eu falo de esperança Uma lembrança boa pra você Faço todo de avaler Não deixe o seu sol morrer Essa nuvem vai passar, tempo bom vai chegar Mas até lá vamos deixar chover Mama, don't you cry anymore Boa noite pra quem estiver chegando agora Eu não espero só pra ser feliz All those times you read before I will just let it pour Faço o tempo se abrir Welcome to the party, the night of your glory For me a glass of a glass, cause it's only that's not the end It's the beginning of the story Welcome to the party, the night of your glory For me a glass of a glass, cause it's only that's not the end It's the beginning of the story Senta aí meu mano deixa eu contar pra você A história do menino que não era pra nascer Mas acidentes acontecem, alguns vem pro nosso bem Quando meus pais descobriram foi tipo Oh damn! Não diriam que foi um acidente, diferentemente Foi um presente inesperado que foi entregue pra gente Então eu dei trabalho por uns nove meses E em 2009 cês já era meu freguês Escrevendo rima durante a aula de inglês Trago to be, trying to be, one of the greats Querendo, sou uma mina e dedicando uma canção Mas pelo visto era ruim porque ela disse Não, não doeu Mata tudo bem, nem tudo na vida é flores Os amores vão e vêm, pelo menos eu tentei Isso trouxe experiência Agora como que eu faço pra poder gravar essa letra? Comecei filmando com uma câmera de vídeo Eu nem tinha microfone, só uma noção de ritmo Gravava a track toda e passava pro PC Só tinha uma chance e era tudo em um take Pensei que tava bom e vários álbuns eu criei Demorei mais quatro anos pra gostar do que eu escutei Não era nem Tupac, nem Big, as capas eram horríveis Meio cego, meio gênio, tipo Steve Wonder, mas ainda tava muito longe Porque eu não tinha nenhum hit, eu não tinha nem microfone E eu me lembro que nem ontem no meu aniversário O meu pai chegou comigo e apenas águas de março Fechando o verão Agradeço a minha família por toda atenção Porque algo dizia pra minha mãe não me deixar do PC Mas essas canções hoje em dia são a razão De eu poder comprar tudo o que eles vi Welcome to the party, the night of your glory Oh, muito bom Muito bom, muito bom That's the beginning of the story Welcome to the party, the night of your glory Oh, I'm in a glass of a glass Cause it's on me, that's not yet That's the beginning of the story Agora eu tinha arma, caneta e o papel O queijo e a faca que divide até o céu As letras zoadas, só piada, tipo Can't kill Eu achava que comédia era o caminho pro troféu Mas aquele microfone tava atrás de algo Foi tanta track e uma semana que rendeu um alvo Mandei pra três amigas, eles falaram que gostaram Pena que o mundo não é meu amigo, eu fui ignorado Deixei de lado, eu não nasci pra isso E quis me casar com a música, ela não quis compromisso Mas eu não tinha entendido que faltava aliança Foi aí que veio o beef, the kid, a criança escolhida Encontrando o beat, tipo o samurai na pista Batida, igual filme do John Woo Muita bala e fumaça no school, tipo Pachamu Oh boys, era hora da vingança Era o filho pródigo e a criança prodígio Mapeou-se igual o Danilo, lateral do opatino Uma dupla da pesada, tipo filme de domingo Trabalho, meu filho, nós nunca dormimos Por isso, foi quando eu senti o fogo vindo O beat abriu caminho, joguei tudo o que eu tinha Não guardei nada comigo, atardei comédia Pra falar da minha vida, não sabia Que era isso que geral queria Que era track mudou tudo, aquela noite virou dia Toda noite era pensando em como ganha mais um dia Não podia perder essa chance porque tudo tava em jogo, tentei De novo, de novo, de novo, de novo, de novo E a cada lançamento aumentava quem curtia Dava pra ver que o esforço trazia muita alegria E hoje eu tenho tudo e ajudei quem ainda não tinha Por isso que eu agradeço os poucos que tava com o Nuno Valia Welcome to the party, the night of your glory For me, I'm glad, I'm a blast, cause it's on me That's not the end, it's the beginning of the story Welcome to the party, the night of your glory For me, I'm glad, I'm a blast, cause it's on me That's not the end, it's the beginning of the story Welcome to the party, the night of your glory For me, I'm glad, I'm a blast, cause it's on me That's not the end, it's the beginning of the story Welcome to the party, the night of your glory For me, I'm glad, I'm a blast, cause it's on me That's not the end, it's the beginning of the story Salve, seu nome Tô ouvindo alguém aí falando sobre a música ser boa porque é reflexão, por isso que é boa é reflexão da própria vida, muitas das vezes essas músicas realmente são boas na minha opinião, as melhores aquele tipo de música que meio que conta a história do cara que tá cantando muitas das vezes que às vezes é uma história realmente incrível que ou dá pra fazer um filme ou dá pra fazer uma música, e os dois que fizer, meu irmão dá sucesso, geralmente, tá ligado até essa que eu tava falando pra vocês aqui, que a IA fez, no caso pro canal aqui, essa que tava tocando por último que alguns estavam falando que era cinema e tal eu botei ali palavras que foram baseadas na minha vida, e eu achei, na minha opinião, aquela melhor também, tá ligado, então realmente essas que pega na história da pessoa, acaba deixando a música mais interessante, deixa com uma alma, tá ligado, de verdade eu to curtindo pra caraca até aqui mano, na moral tipo assim segunda temporada de One Punch Me achei maneiro pra caraca não sei porque tinha gente reclamando daquilo é a música do Lingu e Lixo Gema Plish é proporcionado eu confesso, sem estresse sei que eu demorei mas avisa todo mundo que hoje eu voltei eu to tipo o Ney Tunes back in action peço que desculpa o tempo longo que eu levei e o meu quadro já não tá do jeito que eu deixei cadê os quadros e as fotos que eu coloquei tudo mudou de lado, cadê o armário é isso que eu mereço for my getaway mano, me conta toda notícia o que aconteceu com a sua tia quem que teve um problema na virilha eles sempre se vão ver com porcaria filha do fulano já cresceu o ciclano tá tão velho parece museu teu cabelo tá bonito nem parece teu tua mãe sempre bonita nem embelece já pensei, já pensei tá diferente mas nada mudou só da realidade segue os mesmos porque a gente deu um jeito e se virou mesmo sem tempo batendo não se encontrou isso não é fácil não o coração bate errado de não estar lá que saudade da cidade de encontrar o meu lado so good to be home where I belong tell my friends I'm black in the city feel no back track old times you're getting me back home where I belong tell my friends I'm back in the city feel no back track old times you're getting me back é me são só na entrada de uma vida passada sorriso no rosto um abraço apertado tipo um aço inquebrável somos tipo aquele aço entre as hastes de apoio somos seres de verdade na verdade mó saudade momentos que se foram com um tempo implacável ele ruge ao mesmo tempo a vida late é nessa aí que a gente vê quem se evade quantos vão ficar quando for tarde quando o sol baixar e vem a tempestade se o assunto for voltar tenho vontade mas não é fácil de curar uma ferida que ainda arde igual tentar secar uma chuva à tarde eu vou voltar pro lugar que eu vim aonde é o meu lugar eu vou voltar pro lugar que eu vim e onde é o meu buraco buraco Ai ai, vocês conseguem me ouvir quando eu falo quando a música tá tocando? Ou, sei lá, a música tá tão alta que eu não consegui me ouvir. Consegue me ouvir? Beleza. As vezes melhor não lembrar de ti, tudo que eu fiz pareceu te divertir, então espero que cê tenha achado alguém melhor aí, porque eu já tô cansado, agora é cada um por si. Desde quando meu amor valeu de nada? Desde quando cê sabia que um dia saí de casa? Desde quando cê queria ir embora? Me diz, desde quando cê fechou a porta do seu coração? Melhor não falar metáforas mesmo que não pareça canção. Melhor amar demais do que levar nadar pro caixão? Às vezes é melhor não, às vezes melhor não lembrar. Melhor. Nunca daria a ser um homem, rapaz. Você tá maluco? Pra quê? Eu acho que você tinha algo a dizer. Não. Não. Nós fizemos aqui as nossas próprias formas, agora é a pergunta do cara. Eu tenho que pagar, 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 que eu tô me sentindo melhor durante a noite. Tá, tá, tudo bem, lá. Demorei, meu, superei. De tal, quando eu precisei mais. Então eu não preciso de você, baby. É o motivo que eu me senti, pagar, que eu tô me sentindo melhor durante a noite. Tá, tá, tudo bem, lá. Demorei, meu, superei. De tal, quando eu precisei mais. Então eu não preciso de você, baby. Você é a razão que eu perdi tão triste. Diz-me que eu não ia ser um partido. Diz-me que eu não ia me, girl, off of my start. I remember that I'd see you leave breaking my heart. But, baby, girl, I know so I'm able to fly. Eu não sei o meu lugar. Tô bem duro. Tô bem duro. Sinceramente tô pensando em baixar esse álbum aqui pra colocar no carro pra ficar ouvindo, na moral Muito boa, mano Cause I need your heart, I need your heart, my moment and girl, I'll give you a part of me, oh me Cause I need your heart, I need your heart, my moment and girl, I'll give you a part of me, oh me Boa Dá até vantagem de dormir Olha essa parada aí Here we go again Interrompemos essa transmissão Here we go again Baby we rap, os moleque tá no topo do mundo, pulando nesse boom bap, sou um bootleg do mundo dando de flow Here we go again, lançando tanto zook pra cima na mídia menor China like o ten, yeah, shiny like I'm him, yeah Meu chapaz se é easy, quebra beat tipo pai, mei, pardon mei, mas nóis é maluco, nóis Vai quebrar todos tipo os team de vó, é vó, pra nóis é pouco, bitch Chopando anos 70, nem 30 que tu é pico Fuck the new school, isso é maluco, shit Fuck the new school, fuck the new school, fuck the new school, fuck the new school, isso é maluco, shit Mira no top 10, inspira pelos antigos Fuck the new school, isso é maluco, shit Fuck the new school, fuck the new school, tá tudo bem o Lee? Então quebra essa porra, pra eles poderem curtir Tá tudo bem o Lee? Tá tudo bem o Lee? Então solta essa porra, pra eles poderem curtir Me sinta outcast, mano, eu não sou rap, meu mano Só se contar, que eu já zerei pro rap Desde criança, ouvindo o cutting AJC Ice scoop só no copo, não sou tão old, mas Today is a good day for me Tô com dinheiro e feliz, and you can touch this Ice Ice baby, aproveita enquanto pode Que nós cozinhou um álbum, e vai drop it like it's hot, bitch Fuck the new school, isso é maluco, shit Chopan, anos e teda, nintenta que tu é bitch Fuck the new school, isso é maluco, shit Fuck the new school, fuck the new school, fuck the new school, fuck the new school, isso é maluco, shit Mira no top 10, inspira pelos antigos Fuck the new school, isso é maluco, shit Fuck the new school, fuck the new school Tá tudo bem o Lee? Tá tudo bem o B-Free? A galera tá querendo mais, então volta aqui Tá tudo bem o Lee? Tá tudo bem B-Free? A galera tá querendo mais, então volta aqui Tá tudo bem Tô com meu dog, então me sinto que o típico mano vai vai Last night I had a dream, que não chocava essa sim Com umas barras divertidas, peraí tá igualzinho We going extra hand, mark discount Bitch you want some samples, bitch you ain't allow you You only from the south, mais um dia normal Tipo popó no ring, te entregando mais um hit blau Fuck the new school, isso é maluco, shit Chopan, anos e teda, nintenta que tu é bitch Fuck the new school, isso é maluco, shit Fuck the new school, fuck the new school Fuck the new school, isso é maluco, shit Mirando no top 10, inspirado pelos antigos Fuck the new school, isso é maluco, shit Fuck the new school, fuck the new school Follow me, why don't you follow me E as batidas tudo boa mano, tá ligado? Bem dançante também, tá ligado? Muito da hora Dirty dancing with the devil To calm the rattle in my mind I love the battles that I fight Come from demons that I hide They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high, turn the sky fall back Dancing with the devil To calm the rattle in my mind I love the battles that I fight Come from demons that I hide They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high, turn the sky fall back Missing, tu pregando pra quem nunca deu ouvidos Eles tem orelhas, mas tão de férias pelo visto Deep em todo canto, mas ainda me sinto um bicho Prefiro ser maluco Se isso é ser bem vindo, eu não me sinto e é isso Quem eu quero que ouça ainda não me entende Quem eu quero que entenda hoje em dia se arrepende E é isso Não me arrependo do que eu tinha dito E ainda repito Eles não contavam com o que eu fiz em uma semana Mas se vissem como eu penso um diazinho Já podiam sair da lama Você ouviu waiting no fly e falou que era zica Mas achou que era lenta Não aplicou nada pra vida Coisa linda Ironia, hipocrisia Adorei seu elogio Mas cadê sua correria? Me tornou um falso profeta Essa não era minha meta Para de falar que vai fazer Faz logo essa merda Eu amo validation desde que eu ouvi Tudo que cê disse mudou algo em mim Foi bom ouvir de ti Amanhã eu mudo isso aqui Eu passando pra fala que eu já desisti Deu preguiça de tentar não é pra mim Eu me esforcei um dia e não consegui Tu tem sorte de estar E medicine with the devil To calm the rattle In my mind I love the battles that I fight Come from demons that are high They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high Till the sky fall Ben Dancing with the devil To calm the rattle In my mind I love the battles that I fight Come from demons that are high They love the shadows When my angels on sabbatical Fly high Till the sky fall Ben My mother lost a baby I was supposed to have a sister Death is a yes Life's a maybe so I almost missed it It ain't a race But I guess that I'm a winner Cause I made me last too long fast So I chose a swap and needed Perdi o meu irmão mais velho que ninguém nem pôde conhecer Minha mãe perdeu um bebê Nem era pra eu nascer Doutor disse tá difícil, tudo pode acontecer Se eu nascido o impossível sai limite Pode crer Ninguém quer ver o pai sofrer Eu também tive medo e não sabia o que fazer Mas desde cedo eu já treinava pra esse dia Vivo do que eu queria e vou fazer isso valer Pra mim e pra você Por isso eu venho sempre te dizer Se eu posso, você também vai e faz acontecer Porque no fim do dia ninguém mais pode escolher Se você vai me ouvir ou vai fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá Pode escolher, fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pode fingir, fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá O que cê vai escolher? Fingir que não é com você Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Cês perguntam aí, o Diag, pô Para com essa merda aí, caramba O que cê vai escolher? Eu, hein Merda é essa, pô Vira homem, mano, ui Sim, eu morri Senhoras e senhores, é o festival do funeral do Yumi Hater de internet, tiete, Ivete e outros, por favor, passa por aqui Tem famoso, estrela e o resto do planeta, chegaram só pra conferir O problema é que é fácil fingir, tá chorando, sendo que eu nunca te conheci Sim, eu tô torto, minha alma saiu do meu corpo, eu tô vendo o meu funeral Essa gente total quer se fazer de amiga, mas não tava quando eu tava mal Parente distante querendo herança, são primos de décimo grau Tem sete gestante, tem criança grande, dizendo que eu tenho um dever legal Atuação sem igual, vieram chorar, mas pensaram num bom visual Tão fazendo stories, lágrima, lagote, eu que tô no caixão, cês com cara de pau Me enterra com sal, grosso Esses abutres são pior que encosto Até morto eu tô pagando imposto Aguentando os falsos, lucrando meu rosto Cês é o desgosto Fundo do poço total Cês é o novo normal Que pouco eu tô morto, na moral Tão fazendo errar e mandarem pro céu Pode crer que tu não entra nessa Mas se eu for pro inferno, tu fica esperto Que eu puxo a tua perna Prefiro morrer Tu quiser como você Prefiro morrer Tu quiser como você Prefiro morrer Prefiro morrer Prefiro morrer Prefiro morrer Tanta gente sabe quem eu sou Que tipo, tanta gente sabe que Rorão Tanta gente sabe quem eu sou Que nego acha certo me odiar de graça Tipo, quando eu falho é ser geral Vai pagar pra porque, neguinho, achar legal seu diferenção A legenda não tá conseguindo acompanhar agora, hein Vai tomar no cu Eu sou duro Eu cumpro o duro, mano, sou só como o cu Liga além mais do que banco Esse é mó brega, anime mais cool Anime mais cool É mais que a pessoa que todos vocês falam desse jeito Uma moera tem dois lados, mas um deles é mais perfeito Vai tomar no cu Essas vezes que eu vejo o nego falando Qual que é absurdo, eu sei lá O que bota o meu nome no meio Eu penso em poucas diabos Que esse filha da puta não desistar Qual que o meu filho vai brincar Ou é querer ir com uma criança normal Ou sei lá, vai atrás de algum amor parental Seus pais te amam Ou não, né Vai tomar no cu Toda gente sabe quem eu sou Que nego acha certo me odiar de graça Tipo, quando eu falho é ser geral Vai pagar pra porque, neguinho, achar legal seu diferenção Mas quando eu morrer vai virar fanzão Mas quando eu morrer vai virar chorão Uau, uau, uau Vocês Prefiro morrer Tu quiser como você Prefiro morrer Caraca Tu quiser como você Prefiro morrer Prefiro morrer Na parte ai ele botou a alma Prefiro morrer Vai faz Prefiro morrer Prefiro morrer Bom Só pra te avisar que as fotos já não to no meu armário Os votos que fizemos nunca foram dos mais fortes Depois de tanto tempo eu guardei só de otário Eu tava peraco Meio de me livrar dos polaroides E o que pareceu perfeito não passava de ilusão Prevendo que o destino ia ter outra direção Eu Ter se perdido caminhou na contramão Mas hoje eu tô tranquilo, eu aceitei a situação Nos tempo já passou, o polaroide se apagou Onde tava o meu espaço, outro alguém já ocupou E eu cantei, você nem escutou Isso foi anos atrás Hoje é fácil olhar pra trás Que já nem dá tanto mais, mas Mas não vou mentir que não teve efeito em mim Quando o flash nos pegou, o fim não era assim E pelo menos esse tempo foi que confortou Já tá better than before, não tá perfeito, mata Não 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 tá perfeito mais Não 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 Vamos esquecer dos problemas Enquanto eu tô tentando Ela já nem lembra Cê deixou saudade aqui Mas hoje eu tô feliz Então pra que tentar fugir? Boa noite, eu tô ateus pra longas noites Esperando cê ligar pra que tentar Cê nunca quis largar Tá bom, se essas fotos juntam pó Muito difícil se livrar Mas é melhor porque no fim eu tava só E isso ninguém vai pagar Essa memória nada vai tirar de mim O fim não tem outro jeito E nunca será doce Ainda que fosse Não tá perfeito, mas tá... Não tá perfeito, mas não tá perfeito, mas não tá perfeito Não tá perfeito, mas tá closando Meia noite e não sei quanto Tira desse trampo aí, meu irmão Sai pra lá Alexandre, qual instrumento você mais gosta em uma música? Cara Eu gosto de ouvir a bateria também Mas eu acho que é mais guitarra, tá ligado? Guitarra acho mó da hora Mas é um conjunto de tudo Passa, amor, tranquilidade Só aqueles verdes chavões? Só aqueles... Então tá tudo bem, então Esse dele pequeno? Nada de probabilidades, possibilidades Lembrou que um dia Achei que triste era filme de drama Que tu deita na cama e chora até esquecer Achava que não tinha sentido o Heath Ledger morrer Se tinha fama, tinha grana Então como ficar deprê? Achava que o estrelato era sinal de alegria Que ser visto era um milagre Pra sorrir no fim do dia Afinal, se tá bem pago também Tá bem de vida Afinal, se tá bem pago também Agora eu vejo que o cinema é telom Que a riqueza do filme era só ficção Cadê o milagre, então? Tem dia que a vida dá dor no nosso coração Mas se você perguntar, vou falar que tá tudo bem Tem dia que é colorida, tipo Wes Anderson Às vezes é um dia sim, anos ouvindo o Elton John Às vezes é com a família, um restaurante bom Às vezes falta família e também falta Tava vontade de voltar pra quando eu via a TV Jogava PS2 com meus amigos até o sol descer Saudade dos aniversários que nóis foi Tinha prova na segunda, rodei, recupero depois Responsa era nula, skate no meio da rua Saudade das férias na praia, da madruga a luz da lua Quando foi que isso parou de acontecer? Pelo amor de Deus, eu não pedi pra crescer Máquina do tempo tá soando legal, será? Será que se eu voltasse pareia tudo igual? Eu vou variar, arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria Máquina do tempo tá soando legal, será? Será que se eu voltasse pareia tudo igual? Eu vou variar, arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria Máquina do tempo tá soando legal, será? Será que se eu voltar os parei a tudo igual Vai me arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente, se fosse diferente É a vida do teu casamento legal Será que se eu voltar os parei a tudo igual Vai me arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente, não sei lá E eu risquei dos trilhos e treinos Quando eu encontrei a sua vida mais vocês Casas, fazeias, onde foi que eu parei 20 anos depois de 20 de vez E eu risquei dos trilhos e treinos Quando eu encontrei a sua vida mais vocês Casas, fazeias, onde foi que eu parei 20 anos depois de 20 de vez Caramba, mano Essa daqui foi pedrada, hein Essa daqui, meu irmão Essa daqui foi pedrada, na moral Por um momento eu quase começo a chorar aqui, sinceramente É a pergunta que ele fez no vídeo, né Se você tivesse uma máquina no tempo, você voltaria e faria tudo diferente? Mas se você fizesse tudo diferente, você não ia ser o que você é hoje Eu posso dizer que, mano, eu acho que eu não mudaria nada, cara Porque até as coisas ruins que aconteceram na minha vida contribuíram para me construir do jeito que eu sou hoje Vamos deixar forte hoje do jeito que eu estou Se de repente eu tivesse como voltar no tempo e falava Ó, não faz isso não, ó, não fica ali não, ó, não vai para o universal não Porque se não é assim, assim, vai acontecer isso na sua vida Ó, não faz esse negócio aqui Ó, essa prova aqui, cara, pô, tu não... Ó, é assim, não faz... Aí eu, de repente, não ia crescer do jeito que eu estou hoje, tá ligado? Ia ser frouxo, tá ligado? Enfim, é... Mano, isso daqui é uma porrada, hein, mano Isso daqui não é pedrada, não Isso daqui é uma porrada no cérebro, no estômago, nos ouvidos Mano, essa daqui foi... Pra mim tá sendo a melhor até agora Essa que tocou Muito boa, mano Coisas ruins não são tão ruins Não é isso É claro que coisas ruins são ruins, óbvio Mas até as coisas ruins que acontecem na nossa vida Serve pra construir a gente da forma que a gente vai ser no futuro Porque vai fazer a gente ficar forte Pra enfrentar problemas Se a vida fosse só flores, não tivesse problema nenhum Mano, qualquer mínimo detalhezinho de problema que tivesse que enfrentar Todo mundo ia ser chorão, né? Eu consegui resolver É claro, óbvio Quem não gosta de momentos bons? Eu adoro Momento que eu tô com a minha família Meu filho ali, minha esposa na sala Vendo televisão enquanto eu tô aqui e tal E a gente saiu hoje Antes de fazer a live aqui A gente foi numa... Num chá revelação de um amigo Cara, é a primeira vez que eu vou numa festa De chá revelação, no caso Um casal que eles vão ter filho agora Inclusive vai ser um garoto Vai ser um menino que eles vão ter Foi muito bonito, cara Eu achei muito da hora Então esses momentos assim Que eu curto com eles, mano Não tem o que falar Não tem preço Mas não é só esses momentos Que existem na nossa vida Tem os momentos também Que infelizmente são os ruins, tá ligado? Então é... Faz parte da vida Faz parte da vida Faz parte da vida Eu, hein? Falou um negócio aqui Na reflexão O cara vem com um pico nas ideias Tá pensando demais no pico, hein? Vocês estão muito suís, hein? Cara, esse álbum tá tão bom Que já tá no final Eu nem percebi, mano Tô louco 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 Porque todos meus amigos Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Essa é uma justiça Deus não leva minha família Me devolve todo mundo Que eu te devo a minha vida Já que cê vampiro Mas não desejo mais isso, porque não é divertido viver pra ver meus amigos Oh, 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 oh Te prometo que eu vou te encontrar no pós-show They call it sad, I call it evening They just forget, but I keep treatment They say you're dead, they say you're sleeping They call me mad, but I don't see it Porque essa dor me consome, conhece o meu nome e sabe muito bem Que eu busco quem não vai retornar Me desculpa por não estar quando você mais precisou Acho que cê não falou Ou eu não percebi E não dá pra saber Quando a noite vai chegar E você vai abandonar a terra e subir E eu dedico um pedacinho desse meu verão Pro meu amigão Saiba até na noite eu vou dizer Que eu ainda ouro com você demais E não volto atrás não Eu sou seu amigão E eu vou pensar no cinema de Deadpool 3 Concordo aí, mano Um glitch bem melhor do que Bonda Caraca, aí acabou, mano Nossa, o cara tava em 33 minutos aqui E pra 37 Mano, eu nem senti esses últimos minutos aqui passando Tipo, parece que foi rápido Tá ligado? A diferença é quando o bagulho é bom, tá ligado? Tô louco, mano Que a dor é engolir Os haters e críticos Sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré Até chegar lá As palavras ruins se eu for ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar